Então o Xun Divino recebeu aí o seu despertado armadura, já saiu no servidor de teste, nesse vídeo eu gostaria de apresentar pra vocês a tradução de como que ficou e também a sua mecânica, que agora com o texto deu pra perceber mais coisas que o Xun será capaz. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nain, de Sunset Awakening, porque o nosso Xun Divino, e aí, será que ele vai ter potencial pro meta? Depois de ler alguns comentários seus, depois de refletir um pouquinho mais, após ter postado um vídeo, ter visto também a gameplay, eu vou comentar com vocês o que eu achei interessante aí no Xun Divino. Então, o Cax, ele postou o vídeo aqui no canal dele, e vamos fazer aquele react básico aqui, beleza? No canal do Cax. Deixa eu colocar aqui só o bloco de notas pra voltar, e fechou. Então, pra quem não sabe no servidor de teste, quanto é atualização de personagem novo, CR novo, chega lá o evento, que é pegue tudo. Simples assim, super fácil de conseguir, né, o Dafteros bugadão lá, né, até hoje, com aquelas cores estranhas. Então vamos falar aqui dos bônus de pavilhão, né, pavilhão não, né, que ele vai ter. Então, começando aqui o Xunzinho. Tá pausado? Tá pausado não? Então, o Xuná, o Xuná, ele vai receber aqui 150 pontos de vida, 2,5 de resistência de status, nem acerto de status, estranho, né. 100% de ataque físico, que ele vai receber aqui também, 150 de IPV, que ele vai receber aqui, e 100 de ataque físico. Todas as informações do bloco de notas, eu vou postar no comentário fixado aí pra vocês, beleza? Então, é isso. Lembrei que a tradução aqui, às vezes, fica estranho, porque às vezes tem umas palavras estranhas, tá, mas enfim. A corrente aqui vai dar 300 pontos de vida pra ele, 3% de resistência de status, que pra ele já é mais interessante. 120 de IPV, vai receber também aí no próximo, no seu Tiara, eu me esqueci como é que chama isso, 120 de IPV ali. Aqui, Azinha, ele vai ter 20 de speed, e nas grevas ele vai ter 15 de speed. Então, o mais importante, né, sempre a speed, o Xun vai ficar 35 de speed mais rápido com o seu despertado armadura, beleza? Isso aí é show de bola. Porque é interessante o Xun Divino rápido? É, porque se você quiser fazer ele lento, você deixa o outro rápido e tal, mas se quiser combar com alguém rápido, é mais interessante que ele esteja rápido também. Aqui ele vai mostrar também o bônus de pavilhão pra nós, que poderia diminuir até isso aí pra gente, né, a GT, pra gente chegar lá no final mais rápido, fazer em lista, né, com os ícones pequenininhos. Então, ele vai dar 200 de ataque físico e 500 de IPV para sua conta inteira. Eu gostei do visual aqui da armadura também, o desenho ficou bacana. E o Xun A, ele vai dar 200 pontos de vida. Provavelmente, ele vai substituir aí a Katia, que foi a última classe A que nós recebemos. Agora, me deu branca, entendeu? Então, deixa eu passar aqui pra frente, pra gente já ver aqui a tradução. Na tradução, eu já coloquei aqui as informações do que que ele vai ter. Então, em resumo, um, ele vai receber um buff nos seus efeitos, tá, de anulação de dano. Ao invés de 80%, como é atualmente, né, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Cadê aqui o Xun? Vou mostrar aqui pra vocês, que vocês vão conseguir visualizar aí no negócio. Aqui, ó. É 80% aqui. E ele vai pra 75%. Ou seja, você vai anular 5% a mais do dano que o inimigo causar aí no seu personagem protegido. E ele também vai aumentar mais 20% da cura recebida pelo seu aliado. O que que isso significa? Que o seu aliado, principalmente quando você tem uma compa aí com cura, né, Saor, Hipnos, enfim. Ele vai tomar menos 25% do dano e ter esse mais que o dobro de cura, né, 220%. Então, é quase certo que você tem um time com cura, o seu aliado, ele vai ficar full life. Praticamente, e assim também, não vai sacrificar os PV do Xun Divino, deixando ele ainda com uma sobrevivência muito maior. E é isso. Outro detalhe aqui que eu coloquei, na tradução, é... Ele vai ter um alto shield de 20% do seu PV máximo. Então, ele aplicou a corrente sem alguém, ele ganha 20% do PV máximo. Então, ele vai gerar aí uma maior sobrevivência pra ele, pra caso o inimigo queira bater no Xun. E o Xun, ele vai ficar toda vez. Toda vez, ele vai gerar 20% de shield, pelo que eu entendi aqui. Tá certo? Outro detalhe aqui também é... Ele é um debuff. Isso mesmo. Aqui, ó, pelo que eu entendi, que a tradução ficou um pouquinho confusa, mas o que eu entendi, ele vai tirar 15% da defesa de quem acertar a corrente ou o Xun. Os outros quatro, não vai acontecer esse efeito. E desses 15% que ele vai nerfar o inimigo, você vai receber 50% tanto no protegido quanto no Xun. Então, é como se, ah, o inimigo tem 200 de defesa. Vou roubar a pinta de defesa dele, né, 15%. E aí, vai 15% para o protegido e 15 pontos para o Xun. Vai buffar os aliados, ou seja, isso aqui é mais importante principalmente pro Xun, porque o Xun vai gerar shield. O Xun, ele vai ter um buff de defesa, então ele vai ficar ainda mais tank. E esse nerf, querendo ou não, vai aumentar o seu dano do inimigo. Com as correntes do Xun, ou com os ataques em área de, sei lá, Defteros, Orfeu, ou qualquer um aí, principalmente pra quem é ataque em área, né. Isso aí vai ser muito bom com e contra atacantes em área, tá. Atacantes em área que sempre vai acertar aí a corrente do Xun, vai ser prejudicado, né. E agora eu tô pensando, tipo assim, e se for no Orfeu, vai nerfar ele duas vezes, se for o Whip nos colocando o pesadelo no Xun, que vai dar vários X nele, vai nerfar várias vezes, isso aí é uma coisa que ficará pendente, porque, né, o bot aí é tenso. Outro detalhe aqui também, que ele, 4, ele aplica a corrente automaticamente no aliado, depois de uma ação de ataque, né, da skill 1 ou da skill 3. Porém, não está informando isso na tradução, ele simplesmente coloca a corrente e não tá informando isso na tradução, beleza. Vou mostrar aqui, então, a gameplay agora pra vocês. Lembrando que o vídeo do Cactis estará aí também na descrição. Caso vocês queiram ver o que ele vai falar, né, ele fala espanhol e tal. Então, vamos avaliar aqui. Ó, então ele vai dar o ataque básico aqui do Defteros, colocou a corrente. Então, ele gerou o Xujizinho, né, branquinho aqui, 20% do seu PV, né, pra quem não sabe, tem uns risquinhos aqui do PV, que é cada risquinha 20% que corresponde. Atacou, tá vendo, ó, atacou o Xun, ele buffou e tá nerfando a defesa nos inimigos. Repara que no final da rodada, todo mundo vai tá nerfado de defesa e o Xun vai buffar aí ele e o Defteros, vai lá com 6 buffs. Não, o Xun teve 7 aqui, não sei porquê. Então, o Defteros aí atacou. Consequentemente, os inimigos com menos defesa vai fazer com que eles sofram mais dano também do Defteros ou qualquer outro atacante que você vai utilizar o suporte e causa dano, que inclusive o Xun também entra nessa lista, né. Então, é uma mecânica bem simples, como vocês podem ver. Aí, como os inimigos só atacaram um Xun, então o dano dele vai ser flop e ele já usou a corrente automaticamente. Ou seja, ele já tá causando um dano extra aí que, cara, isso aí vai ficar da hora. E vai aumentar o dano dele porque ele tá recebendo também, ó, tá causando o inimigo com defesa nerfada. Então, isso aí é muito da hora. Vamos só prestar atenção agora, que eu esqueci de prestar atenção, se a defesa ela está acumulando. Eu, na primeira vez, eu não vi que tava acumulando, mas na segunda vez tava acumulando... Ó, na segunda vez é agora que eu estou vendo, né. Então, vamos ver aqui. Aqui ele vai usar no Milo e vocês vão ver que ele vai atacar outros ali. Ele não usou a corrente pra mostrar que os inimigos não vai ser nerfado e nem o Xun vai ser bufado também. Então, reparem só. Olha lá, ó. Não acertou o Xun. Não dá pra saber aqui, né, se ele tivesse acertado o Xun e ele ia aplicar, mas pela descrição da skill tem que acertar o Xun, né. Então, ele colocou ali agora. Vamos ver aqui o que ele vai fazer. Agora, ele ativou e os inimigos não devem atacar o Xun, se eu não me engano. Vamos ver se os inimigos vão atacar aqui o Xun à corrente. Porque esses bots, eles atacam tudo sempre o mesmo inimigo, né, velho. Olha, eles vão atacando sempre os mesmos inimigos. Aí, não tá fazendo nada, né, só o efeito ali do Defteros. E ele tá aplicando de auto-buff, né. E é isso. Esse aí é um pouquinho da gameplay do Xun e ele já ativou ali a corrente. Vamos só voltar aqui pro teste, primeiro teste. E no segundo ataque, vamos ver se os inimigos vão aparecer o número 2 nele também. Outro detalhe que, na tradução, não tá falando por quantas rodadas que é, né. Mas o Xun ali parece que tá acumulando, né. Tá com 7 ali, vamos ver se ele vai continuar acumulando. Ó, teve limite de 7. Os inimigos sempre estão com 1 de defesa... Como fala? Defesa nerfada, né, debufada. Então, vai ser somente 15% da defesa máxima aí do inimigo, beleza? O que eu posso falar pra vocês agora, referente ao Xun, vamos ver aqui o que eu avaliei que eu poderia passar pra vocês de informações adicionais que o Xun poderá ser beneficiado. Então, eu achei ele que vai ter um ótimo contra-ataque em área, né. Ele vai ser ótimo contra-ataque em área, melhor dizendo. Danatos, Orfeu, o próprio Defteros, o próprio Shiryu, né, o inimigo dando contra-ataque na corrente do Xun, caso, né, o efeito aplica na corrente do Xun, que aqui ele não apresentou na corrente do Xun sendo atacada, né. Então, vai debufar o inimigo, vai aumentar o seu dano causado nesse inimigo também, beleza? Outra coisa também, ele ficará mais tanque, com mais PV, mais defesa e maior sobrevivência para o aliado protegido, né. Porque, dependendo da situação aí, você não tá afim de usar time de cura, o inimigo banir todas as suas curas, mas você tá usando Xion e Xun de vinho, né, que deve voltar aí pro meta Xion e Xun de vinho também, e bloquear as curas aí pra flopar os mil da vida. O que que vai acontecer? O aliado, ele vai tomar bem menos dano. Então, você vai sacrificar menos pontos de vida também do Xun, nesse caso, ou o aliado, ele não vai ficar lá com o PV mínimo, né. Então, nem sacrificar os pontos de vida, ou vai dificultar o Xun a sacrificar os pontos de vida também. Outro detalhe, combo de Yoga Dourado, que é um combo muito top. Hoje, o Yoga Dourado tá muito forte, né, com a vinda da Sasha e a galera voltando a utilizar também o Yoga Dourado. Então, você pode usar o combo do Yoga Dourado com o Xun de vinho, que vai aumentar demais o dano do Xun de vinho. E se você botar uma cura de quebra ainda, com todos esses buffs aqui, talvez mesmo o inimigo tomando aquele tanto de dano, ainda vai, como posso dizer, não vai deixar o seu aliado com o PV mínimo, saca? Porque ele vai ter muito mais cura, vai ter o triplo de cura, né, então, se o Saori cura 30k, vai ficar curando 90k. Então, uma Saori curaria aí 400, 500k por rodada, é muita coisa que o Saori vai curar. E outro detalhe também, que ele não ficará apenas a defesa, como ela é hoje, como o Xion Sapuri é hoje. Então, no momento que acertar a corrente, você ativar aí a aplicação da skill 2 automaticamente, você pode soltar sua skill 3, por exemplo, e causar dano no inimigo, encher bastante a barra do Tanatos para te dar contra-ataque. Mas, para isso, você vai ter o Shiryu Divino para socar contra-ataque também no Tanatos Rombado. Então, você vai elaborar aí algumas estratégias, mas o Xun, agora, ele vai ficar perigoso, ele vai ficar ofensivo, ou ele vai causar o dano extra por rodada no inimigo. Lembrando que o Xun, dando apenas um ataque em área, ele garante 3 danos no inimigo aí por 3 rodadas, podendo aumentar ainda mais o seu dano. Então, cara, eu tenho boas expectativas aí para o Xun. Obviamente, o meta que o Xun é fraco, seria um meta de atacante de alvo único, que, como a gente já sabe, está bem fraco. Hoje, só temos o Sukiyo, temos o Alone, de atacante de alvo único, tem o Borboletão, mas o Borboletão fica atacando às vezes 3 também, pode acertar a corrente do Xun. E é isso, até suporte está atacando hoje em dia aí no jogo, né? Temos aí o Abafka, por exemplo, que vai acertar aí a corrente do Xun, podendo ativar ele para usar a sua skill 2 automaticamente. Então, o meta está muito, muito favorável hoje para o Xun. E ainda vai chegar, ele deve chegar umas 2, 3 semanas antes do Defteros, né? E o Xun deve chegar daqui 3 semanas no global. Então, o meta está muito favorável para o Xun. Eu acredito que sim, ele vai se tornar um personagem meta, pelo meta como ele está hoje. E mesmo que não sejam atacantes de alvo único meta, vai demorar aí eles chegarem no global, né? Se o próximo DPS for de alvo único, que talvez não seja, né? Já que está vindo aí o Defteros que é DPS, talvez o próximo possa ser suporte. Então, sei lá, depois do próximo V1 DPS, é até que 3, 4 meses. Então, vai ser um meta ainda que vai dar para aproveitar bastante o Xun, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Comenta aí o que você achou do Xun, agora sabendo que também ele é um pouquinho de debuff. E para mais vídeos que estão ligados, vai estar acontecido nos cargos. Vou deixar um vídeo aí de combinho do Xun vindo, que eu uso com cano de gêmeos. Se vocês nunca viram, vou deixar aí nos cargos e quando chegar o CR do Xun aqui na conta, vou fazer esse combinho de novo também. Vou ficar por aqui, até o próximo vídeo, valeu e fui!